Olá, o Minuto Notícias está no ar a partir de agora e hoje vamos tratar de dois assuntos. Primeiro, a visita do governador Tarso Genro aqui no município de Erechim e logo na sequência a visita da senadora Ana Amélia Lemos. Confira a matéria. O governador Tarso Genro esteve em Erechim para participar de um grande seminário com representantes dos municípios do Alto Uruguai e debater cinco temas fundamentais para a região. Agricultura familiar, desenvolvimento econômico, infraestrutura, saúde e segurança pública. Quando as coisas se tornam públicas, não só a comunidade pode controlar e observar os procedimentos que o governo vai adotar depois da reunião, como também as lideranças locais, presidentes de entidades empresariais, sindicais, representantes políticos, deputados das regiões de vereadores podem estar atentos, fazendo a cobrança e fiscalizando as ações do governo posteriores a esta reunião. Nós temos aqui uma série de projetos em andamento, que também, obviamente, vão sofrer a observação, a crítica, o ilugio da comunidade, mas tudo isso nós recolhemos para tomar decisões de encaminhamento do programa de governo adequado às necessidades do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional. Nós não estamos aqui para dizer que o governo está quebrado, que o governo não tem dinheiro, que nós somos todos uns coitadinhos, vivemos aqui chorar na frente de vocês e que vamos fazer teste zero, nada que o Fundo Monetário Internacional, assim, está pregando. Não, nós temos dinheiro para investir, captamos esses recursos com muito sacrifício, junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial, junto ao BIS e junto ao governo federal. Isto não soluciona a questão estrutural do Estado, a questão estrutural financeira do Estado, de um orçamento corroído ao longo de muitas décadas pela dívida e pela falta de crescimento e desenvolvimento do Estado, só poderá ser resolvido com um surdo de desenvolvimento, de investimentos, de qualificação de estrutura, de qualificação de educação, de qualificação de programas de desenvolvimento regional. nós vamos sair da crise crescendo, não é nos apequenando, mas nós temos seis bilhões de reais para investir em infraestrutura energética do Estado, foi o acordo esse que nós fizemos com a União Federal, da dívida que a União tinha no nosso, juntamente com os recursos que nós obtivemos desse financiamento para a obra de infraestrutura, estradas, pontes, duplicações e outras necessidades. Como é que nós vamos investir isso? Selecionando por maiores necessidades e selecionando pelos efeitos que as obras vão ter para o desenvolvimento regional. Mais tarde, foi a vez da senadora Ana Amélia Lemos estar em Erechim. A progressista participou da solenidade de 93 anos da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim e também de um encontro com líderes de seu partido. A senadora destacou especialmente a Lei Ficha Limpa Municipal de autoria do vereador José Rodolfo Mantovani. Tenho muito orgulho, que é o fato de que o nosso ex-presidente da Câmara de Vereadores, o Rodolfo Mantovani, propôs uma lei da ficha limpa para a administração municipal no âmbito das contratações de confiança, que vale para o município e vale também para o poder legislativo. E eu tenho citado como referência, porque não só a lei foi aprovada, mas ela foi já sancionada pelo prefeito municipal e já está em vigor. Outros municípios agora estão seguindo e muitos até pedem, me pedem no gabinete, como é que a lei de Erechim foi feita para também fazer. Então eu penso que dessa forma nós estamos mostrando que é a preocupação que tem o partido progressista em relação às questões da ética e da moralidade do setor público. Eu acho que isso é fundamental. O Minuto Notícia volta a qualquer momento com mais informações para você.